Teremos personalização no Moto Edge 30 Pro O mais novo top de linha da Motorola que eu já falei aqui bastante no canal E hoje vamos personalizar daquele jeitinho juntinhos E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Saber na resenha de hoje, vamos de mais organização Inclusive o último vídeo foi sobre personalização Mas de coisas que você consegue fazer agora de forma nativa Usando o Android 12 no sistema da Motorola, tá bom? Então confere o vídeo lá se você ainda não conferiu Porque hoje eu vou mostrar uma outra vibe Realmente vamos personalizar os aplicativos, usar widgets Naquele jeitinho que a gente gosta E pra mais vídeos aqui no canal, claro, deixa o like, tá? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho Aqui tem muitos vídeos de personalização De dicas pra personalizar um Android puro Android, enfim Dá uma maratonada no canal que você vai curtir Tenho certeza, modesta parte E aproveitando, né, a audiência Estou passando uma rifa pra você que quer concorrer a 500 reais Um pixie de 500 reais Você toparia? Eu toparia Então com 10 reais você tira aqui o seu nome Você escolhe o nome nessa rifa Paga 10 reais ou mais de um nome também Não tem problema nenhum, você pode escolher vários outros nomes Por 10 reais, cada nome, obviamente E aí você concorre a um pixie de 500 reais, tá bom? Então só que vocês me chamarem lá no direct Eu vou deixar o link no meu Telegram Aqui pra vocês na descrição, né? E também no comentário fixado Pra você poder participar também Desta rifa enquanto ela não fecha, tá bom? Corre, porque um pixie de 500 reais Faz diferença sim ou claro? Ou com certeza? Com certeza, então é isso Agora sim, bora personalizar o Motorola E chegou o dia de personalizar, organizar o Moto Edge 30 Pro Pois é, pra quem perdeu Confere os outros vídeos aí, ó Que eu mostrei todos os detalhes sobre esse bebezão aqui O novo top de linha da Motorola E hoje vamos personalizar Depois eu tenho mostrado pra vocês as novas funções, né? Pra você poder organizar o celular das formas nativas Hoje vamos dar aquela arrumadinha marota, tá bom? Então, ó, tá sim, nesse momento Uma bagunça, de verdade Tem muitas guias aqui E vamos começar, né? Limpando aqui e escolhendo uma única tela inicial Porque eu não preciso disso tudo, ok? Então simbora Prontinho, gente Agora eu já tenho uma única pasta, né? Um único menu Uma única tela inicial E agora nós vamos fazer o... O começar da arte, né? Primeira coisa, eu vou colocar um papel de parede Que eu já baixei lá do meu Pinterest A vibe hoje é azul Então tá aqui Eu acho que eu vou continuar usando ele Então eu vou aplicar aqui Usar na tela inicial E assim ficou Vamos ver se vai continuar assim Eu não sei, gente Eu não sei E vamos lá Minha ideia é criar ícones personalizados Eu vou usar o aplicativo Fontes Arts, tá? Vocês podem ver aqui Que não fica com nenhuma marca d'água Então mesmo você tendo um Motorola Que é um Android puro Vai funcionar perfeitamente Você vai abrir o aplicativo Vai vir aqui até a aba de ícones E vamos escolher a pack aquático, tá? Então você vai clicando Por exemplo aqui, ó YouTube Vai escolher o aplicativo do YouTube Que é isso aqui Cliquei Reescrevo o nome dele Prontinho Adicionar Adicionar a tela inicial E... Voilá Tá bom? Aí depois é só voltar pra lá de novo, tá? Então vou fazer isso com todos os aplicativos Que eu quero usar Na tela inicial Muito simples Como eu acabei de mostrar pra vocês É só você voltar Escolher o ícone que você quer Deixa eu escolher aqui um do Instagram Três dias depois Prontinho Agora, gente Eu vou dar uma arrumada aqui embaixo Então eu vou substituir Todos esses aplicativos Por esses outros Aqui Prontinho Dei aqui uma arrumadinha Vamos ver como é que vocês... Como é que vai ficar isso aqui, né? Se vocês vão gostar também Assim como eu também, né? Coloquei dois widgets Widgets é a mesma coisa de sempre, né? Esse aqui é o do sistema É o relógio mesmo Então eu pressionei aqui a tela Aparece pra mim a opção de widgets E aí eu vim aqui, ó No aplicativo KWGT Pra você que não tem O link pra poder baixar Tá aí no meu site Na descrição O link Aí você coloca o tamanho 2x2, tá? Então eu coloquei 2x2 Depois o 1x1 E eu vim aqui no relógio E escolhi este aqui, ó Tá? Aí coloquei aqui na tela Ele, você pressionando Você consegue personalizar Tá vendo? Bem aqui no lapisinho Pera aí Que eu não tô clicando Pronto Aí você escolhe qual estilo você quer Eu escolhi esse assim, tá? Aí outra coisa Vou personalizar aqui, ó Tá vendo? Tá azul Mas se eu quiser Eu posso deixar outro tom Então eu vim aqui em personalização Vou vir aqui, ó Em cores E eu vou escolher Um outro tom Prontinho, ó Automaticamente Já fica assim Aqui E aqui tá azul Por conta do papel de parede Então já fica azul também Agora vamos para os widgets, né? Lá no meu Pinterest Cadê o Pinterest? Ó Eu salvei vários Esse aqui inclusive É na tela de bloqueio Né? Essa é a minha ideia Então eu salvei, ó Opa Eu salvei esses estilos aqui Não sei se vai ficar super legal Mas vamos ver Também tem a pasta Que eu fiz especificamente Sobre a personalização Desse celular, tá? Aí eu baixei também Esse Essa luazinha Enfim Pra ver como é que vai ficar Cliquei aqui Então eu vim aqui, ó Em criar E vou colocar Aqui, ó No maizinho Forma Gente Várias vezes eu faço Passa a passo Em vários vídeos E as pessoas falam Que eu fiz rápido E tudo mais Então é só você voltar E ver com calma Também você pode colocar No modo mais lento Do vídeo, né? Pra você poder acompanhar Mas não tem segredo Clicou no maizinho Colocou a forma Vem aqui, ó Em camada E você vai aumentar Essa camada, né? Pra poder ficar bem grandão Você vai vir agora Em efeito E aqui nós vamos clicar Em textura Bitmap E aí aparece a opção De escolher imagem Você vai clicar Em escolher imagem E vai escolher Qual que você quer Então eu vou testar Aqui essas duas Ver qual que vai ficar Mais bonita Vim nessa aqui Tá vendo que a imagem Ficou desajustada? Eu vou clicar aqui, ó Pra poder ajustar Pra que ela fique Exatamente no centro Voltando aqui Em forma Eu vou aumentar Os raios de canto Pra, ó Ficar um pouquinho Deixar assim Salvar E vamos ver Como é que vai ficar É... Não gostei muito não, né? Mas... Tá Aqui a minha ideia É colocar algum widget Do... Da pack pineapple Tá? Então eu cliquei aqui Vou conferir alguma coisa Que eu acho bonita Dois mil anos depois E voalá Está basicamente pronto Pronta a nossa personalização Vamos lá O que eu mudei Mudei esse widget Achei que ficou melhor Esse aqui Este aqui, gente No caso eu vou mostrar Até pra vocês qual é Eu fui assim Toda vez que eu Coloco um widget Eu às vezes tento Deixar ele muito parecido Com a personalização Quando é possível Fazer isso Então vindo aqui Em grupo de pilha E aí você vai clicando Nessas opções Pra você ir conseguindo Acessar cada vez mais detalhes Tá? Então por exemplo Aqui você consegue mexer aqui Ele vai te mostrando Aqui você consegue mexer aqui Aí você clicando aqui No retângulo Você mexe só nesse retângulo Aí às vezes você consegue Até mudar de cor Às vezes não Tá vendo aqui Não teria como Mas eu consigo clicar No grupo de pilha E aqui vira em outras coisas Por exemplo Na forma Ou aqui No grupo de pilha Eu vim aqui Nesse do meio E consegui acessar A opção da forma Pra mudar a cor Tá vendo? Aí eu mudei E botei azul Pra poder ter um Um par Um boom maior Na personalização E o nome dele É Pineapple 141 Ok Agora para a tela De bloqueio Eu escolhi este aqui Acho que vai combinar Vou clicar aqui Pra usar como Papel de parede Tela de bloqueio Ah, eu mudei Papel de parede também Achei que esse papel de parede Combinou muito Muito, muito Pelo menos Pelo menos Pro meu gosto Achei que ia ficar confuso De enxergar Mas até que dá pra gente Enxergar de boa E ficou assim Tela de bloqueio Essa coisinha aqui Eu não consigo tirar Demora muito Pra poder fazer Essa configuração Mas tá assim Tela de bloqueio Que ficou rosinha Porque eu coloquei rosinha Mas você pode botar Qualquer que você quiser E desbloqueando Temos essa personalização Maravilhosa De 0 a 10 Qual nota que você dá Pra essa personalização Eu mirava aí Nos 9,5 Nos 10 Eu gostei demais Ficou bem diferente Ficou bem assim Pá E chegou a usar aí Na vibe Um pouco do azul Uma vibe meio parecida Com a da Motorola Comentem se vocês gostaram Comentem quais cores Vocês querem ver Nas próximas personalizações Temas, estilos Enfim Só tenho a criatividade de vocês E lembrando que o link Pra você que quer concorrer Ao Pix de 500 reais Está aí no comentário fixado Aguardo vocês Nas minhas redes sociais Um grande e super Pá beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau